Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Bom, no vídeo de hoje, pra quem me acompanha lá no grupo de WhatsApp já sabe o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos fazer a camisa pra a gente usar com aquele cropped que a gente fez de couro. Que tá super tendência, usando por cima, né? Então, tá aqui, a gente vai usar por cima. Este cropped aqui eu fiz ele usando retalho, tá? Eu não sei se o vídeo já foi pro canal ou vai antes desse, mas enfim, tem molde, vai ter molde tanto do chemise, que é um chemise, tá? Quanto do cropped. Este tecido que eu estou usando é um bengaline lá do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação pra você poder adquirir o mesmo tecido. Este tecido tá super em alta e detalhe, tá tendo agora a... Eu não sei quando que este vídeo vai pro canal. Então, eu não sei se ainda vai estar em promoção, mas tá tendo a liquidação anual lá do Saia de Saia, tá? E então, eu acho que vale muito a pena, porque inclusive este tecido tá na promoção, tem tecido por R$9,90. A gente tem tule, tule, daqueles tule bordado por R$19,90. Então, tá valendo super a pena. As meninas lá do grupo já sabem, tá todo mundo já aproveitando pra comprar. Eu vou tentar postar esse vídeo pra vocês ficarem sabendo dessa liquidação, porque eu sei que não é todo mundo que tem Instagram, né? Então, pra galera que não tem Instagram, eu vou postar aqui no vídeo falando, né? Falando pra vocês, avisando pra vocês poderem aproveitar a liquidação anual lá do Saia de Saia. Bom, chega de falar e vamos começar então a montar aqui o nosso chemise, tá? Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Gente, eu estou usando um tecido xadrez, então a gente tem que ficar muito atenta na hora de fazer bater aqui, olha. Pra você não cortar isso torto, na hora de encaixar a lateral tem que ficar certinho. Quando você for cortar meio, frente, cortar certinho. Então, eu alfineto quando eu tô trabalhando com esse tipo de tecido, pra não correr o risco de ficar as imagens tudo extorcidas, tá? Então, eu vou acelerar o vídeo, eu vou cortando, eu vou colocando o molde aqui e vou cortando. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto